Uma boa canção é como um ovo de colombo Sintoniza, desperta, faz perder a noção Isso é tudo o que eu me lembro Paraleza, aperta Uma canção te diz, uma canção não cala Foi ela quem te quis, uma canção te lava Venha, se deixe levar Minha canção te leva Venha, se deixe levar Minha canção te leva Uma boa canção é como um ovo de colombo Descoberta na alegria Pra te dar mais do mesmo, porém diferente Invocando o rei dos bambas Com esperteza na malícia Uma canção te diz, uma canção não cala Foi ela quem te quis, uma canção te lava Venha, se deixe levar Minha canção te leva Venha, se deixe levar Minha canção te leva 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 Venha, se deixe levar Minha canção te leva Venha, se deixe levar Minha canção te leva Minha canção te leva Venha, se deixe levar 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 Minha canção te leva Minha canção te leva Baixo, violão e vocais Que bacana E essa galera, vocês vão estar no meme Fazendo esse show durante todo janeiro E com canções do teu mais recente disco Redondas E também novas composições A praia é essa Isso É Assim, eu estou compondo bastante E aí essas canções Já estavam me orbitando Até a brincadeira do nome Elípticas é um pouco disso As canções estavam me orbitando demais Em cima, direto E eu disse, pô Aproveitei esse período de verão Para fazer um show Híbrido, assim Com canções Do Redondas Que eu ainda estou divulgando E trabalhando e tal E metade praticamente do show São músicas novas E metade Músicas do Redondas Alex, a gente estava falando há pouco Sobre um espetáculo de teatro Sempre em transformação Ali com o Bob Bales Fiquei pensando sobre um disco Em transformação também O Redondas Quando você apresenta em um formato As composições têm uma cara Quando você apresenta em outro formato Também tem outra cara Quer dizer Com certeza Inclusive é com banda Quer dizer Quando você está com uma banda completa E tal Sai muito mais com a cara do disco Ou se não Com esse formato em trio Já tem que fazer outras leituras E já dar uma outra cara E esse é um momento também De ver como é que funcionam As músicas novas com o público? Também é Com o público E é a primeira vez Que a gente está lendo essas canções Primeira roupagem Primeiro vestimenta Que a gente está dando para elas E certamente elas Até chegar no disco Elas devem mudar um bocado Mas assim Já é uma delícia Começar a vestir as canções Eu adoro A gente se diverte Vamos vestir mais uma então? Bora A gente vai fazer agora então A Arte do Ofício Essa que eu fiz antes Chama O Novo de Colombo E essa que a gente vai fazer agora Chama A Arte do Ofício Bora lá A Arte do Ofício Beto sapateiro costurou o sapato Que calçava o pé de Ana Ana da Floricultura da Rua 5 de Março Mandou flores para Pedro A quem amava Pedro Pedreiro construiu o sobrado Onde vivia a Vera Vera da Prefeitura Que assinava os alvarás Liberou para os condomínios Desvendar o destino de Adão e Eva Desvendar o destino de Adão e Eva Transcendendo a condição que Deus criou Transformar o sal da vida em pura entrega Destinando do suor Destinando o suor doce licor O universo de qualquer ofício É bonito É bonito O universo de qualquer ofício É bonito É bonito O universo de qualquer ofício É bonito É bonito É bonito É bonito É bonito O bebê porra cheiro É bonito Que consertou o sedã Que levava os pais de Juca Juca que é motorista E sabe as pistas da cidade Pelos bares e esquinas Levou Flora Flora que cantava e sacudia a moçada Deu seu número a Fernanda Nanda que era diarista Na casa de Eleumar Que falava da vida em verso e prosa Desvendar o destino de Adão e Eva Transcendendo a condição que Deus criou Transformar o sal da vida em pura entrega Destilando do suor doce licor O universo de qualquer ofício É bonito, é bonito O universo de qualquer ofício É bonito, é bonito O universo de qualquer ofício É bonito, é bonito É bonito, é bonito É bonito, é bonito, é bonito É bonito, é bonito, é bonito Bem, lembrando que o show de Alex Salano pode ser visto sempre às terças-feiras A partir das nove horas da noite No Meme Santo de Casa, na rua Lobo Gonçalves 176 Obrigado, obrigado, Alex Obrigado, Giovanni Obrigado, pessoal, pela participação de vocês aqui Muito bom Para encerrar Vamos fazer Raiká, então Que é uma canção do Redondas Com formato de trilho Bacana Vamos lá Valeu Nadando em líquidos Abaixo de zero Eu não espero por você, meu bem Eu só confio nos desígnios da sorte E no meu signo a morte está também E no meu íntimo falando de amor Eu vejo a dor, a guardiã desse arém